E na minha urna tem voto impresso, ô boca de veludo, é você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter, sem roubalheira, vamos vencer se vamos. Muito bem-vindos, muito bem-vindos, chove deliciosamente em São Paulo, a água lava, lava, lava tudo, a água só não lava a língua dessa gente. Ah, era uma marchinha de carnaval essa aqui, ah, quem é esse peludo, esse peludo, esse peludo, esperança. Canta o hino, Fafá, ela ajuda que vai subir a rampa cantando o hino, canta o hino, Fafá. Canta o voto, Binha, é capaz de contar mesmo, é capaz de contar mesmo. A nossa esperança é uma constância, né, Binha? Fez tudo pra não contar, é capaz de ser a primeira. A única coisa que eu sei é que o ministro polaco, vou até botar o anel, quando a gente fala de ministros tolgados, a gente tem que se preparar a caráter, para a ocasião. Olha, falei aqui, só que tem o Padre Nosso, né? O Pai Nosso, oração do Pai Nosso, tá tudo escrito aqui. Presente do Zusa, meu amigo. Bacana, né? E tem aquele truque técnico pra vocês poderem ver, então fica aqui embaixo. Ah, a única... Agora eu posso falar porque eu estou a caráter, vestido para a ocasião. O polaco virou e falou, mas se tiver problema mesmo, Não, não tem problema nenhum. O que era vai ser a solução pra vocês, virou um problema nacional. Vai ter que anular todos os cargos e fazer outra. Nossa, a carlinha tá fazendo selfie, quase engolindo a máquina fotográfica. Ai, quem sabe eu acho um milhão de votos na Gorgina. O suplício é capaz de voltar pro asilo. O Lombos, que falou que teve um milhão de votos também. Nossa senhora, vai parar no Irajá, no Irajá. Tem um quartinho só pra alongar. Eu pago. E eles juram que eles vão continuar de juiz do time. Ai, avisa o polaco e a turma dele que eles não vão ficar. Avisa. E alguém vai ter que avisar. Eu não tenho jeito pra essas coisas. A pessoa tem que ser mais educada, mais delicada pra falar esse tipo de coisa. Porque pode ofender. Nossa, em época de copa eu me sinto tão patriota. É uma coisa impressionante. Eu já vejo uma rampa. Ele faz acontecer. Ele veio pra mudar. É um osso duro de oer. O mito vai continuar. Tá ok, tá ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou... Pode ser um pouquinho, né? Ah, vai. Mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama. Manda essas pragas pra bem longe do Brasil. é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, o resto a gente vê depois. Aí a sandice, quando uma loucura é muito forte, não se diz mais sandice, ganhou um upgrade. Agora se fala chandice, agora se fala chandice, agora se fala chandice, não uma sandice. desesperados. Desesperados, 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 desesperados. vai com soro correndo com sorozinho a pombazanja pombazanja nossa, se deixar qualquer dela vai de turbaz ai que nojo entendeu isso tudo é uma xandice sua você é uma xandice sua a turma do sol no estado de nervo mas no estado de nervo e com uma salgazela com uma saudade do mito que aquele tem um fetiche que nossa senhora sabe Deus o que pensa macacos me mordam vamos entrar com uma petição na procuradoria por abandono de cargo público o mito sumiu vocês adoram vocês vão ver ali para os 4 anos podem ficar tranquilos a mídia é corrupta mais corrupta mais corrupta mais corrupta mais corrupta vamos falar de Erasmo Carlos Erasmo Tremendão você é maravilhoso a gente adora mas também tem outras coisas para falar vamos falar de copa vamos falar só de copa vamos falar ninguém quer falar nada eu convido a todos neste momento saindo daqui você tem que conhecer o meu outro canal que é um canal privado é um canal onde eu falo tudo sem é o melhor complemento verbal como diria o professor de português um complemento verbal para este programa que eu faço aqui no YouTube chama-se Dadá para os íntimos no Telegram completamente sem censura completamente trato de temas que eu não poderia tratar aqui absolutamente por questão dos tempos então eu convido a todos é o primeiro link da descrição dos vídeos Dadá para os íntimos vai lá você tem pode pagar mensalmente trimestralmente custa 15 reais por mês agora se você fizer a assinatura semestral ou anual tem desconto ai eu quero Dadá a vida toda a vida toda não ainda não tem esse plano faz só anual calma estou aqui gente então eu espero todos vocês lá no Telegram para aí a gente vai é um complemento disso aqui a gente continua rindo aqui continua fazendo nossas artimanhas aqui juntos e eu espero vocês lá no Telegram e não pergunte por quem os que nos dobram eles dobram por você simples assim lembro sempre que esta semana a cachaça ai que nojo está aí na Black Friday fale com a Fran o zap dela está aqui nas descrições do vídeo um grande beijo para vocês eu quero como sempre alegremente com o coração cheio de alegria e muita esperança agradecer obrigado Zenith Silvestre muito obrigado Claudinho Leite meu querido Claudinho Leite muito obrigado vocês confiaram a este canal o talento de vocês obrigado Felipe Gimenez você é o pai da contagem pública dos votos que eu repito há tanto tempo mas a ideia é sua não é minha é sua parabéns meus queridos médicos e amigos que cuidam de mim à distância Paulo Zubaran Ivânio Cerqueira Alberto Gordo lá nos íntimos eu vou contar uma do Alberto Gordo que é bárbaro obrigado a você que está aí muito obrigado a você pelas coisas lindas que vocês dizem para mim muito obrigado de coração ai ai fui fui